Uma criança de apenas um ano e cinco meses morreu depois de esperar uma transferência para uma unidade de saúde após seu quadro de covid se agravar. O pequeno Gael Aguiar morreu no Hospital Municipal Albert Heisten, em Realengo, na zona norte do Rio de Janeiro. Gael deu entrada na unidade de saúde três vezes, em três dias diferentes. Já na última vez, ele foi diagnosticado com suspeitas de leucemia, hepatite e chegou a testar positivo para a covid-19. Segundo a mãe do bebê, ele deu entrada pela primeira vez, apresentando uma febre repentina, mas recebeu o diagnóstico de infecção intestinal. No entanto, mesmo medicado, Gael não melhorou e Jéssica voltou ao hospital. No segundo atendimento, ele foi diagnosticado com uma virose e foi liberado. No terceiro dia, voltou ao hospital, ainda passando mal, e recebeu o diagnóstico de uma anemia e foi liberado de novo. Ele retornou ao hospital muito mal e precisou ser internado e foi diagnosticado com covid. Ele precisava de uma transferência urgente para uma unidade de tratamento em hematologia. A tia do bebê procurou a Defensoria Pública do Rio de Janeiro para tentar a transferência do sobrinho na justiça. Uma juíza determinou a transferência de Gael para a nova unidade de saúde. Mas, acredite, o nome de Gael não tinha sido incluído na fila para transferência. O quadro dele se agravou e o bebê morreu. Em nota, o hospital Albert Heisen confirmou os atendimentos de Gael nos dias 9, 12 e 15 de janeiro e lamentou o falecimento da criança.